Abraão, chegado ele vai falar para o Abraão, em transmissão não, mas afinal ele vem dizendo que os 70 são os 9,50. Abraão, chegado ele vai falar para o Abraão. 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 Abraão, chegado ele vai falar. Abraão, chegado ele vai falar para o Abraão. Abraão, chegado ele vai falar para o Abraão. Um jogo de futebol é como um prato de falta. Aí a falta comitada. Abraão, chegado ele vai falar. Abraão, chegado ele vai falar para o Abraão. Aí o escanteio cobrado curto. usou o corpo, bateu o corpo, bateu para o gol. E aí o escanteio cobrado. 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 o escanteio cobrado. E aí 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 o escanteio cobrado. O jogo é bom, o jogo tá bem jogado, tá sendo gostoso de ver o jogo, sem analisar nada de um de outro jogo, um cara que vai no estádio gosta de ver um jogo assim. Aí o lançamento da posição é legal, a bola lançada mais à frente. A bola invertida, enfiada de bola. Aí o lançamento pra frente, a bola tocada mais atrás. Ele vem, toma a frente, recupera a posse de bola. Aí o lançamento pra frente, a enfiada de bola. Veja que ele tá com uma boa movimentação por ali, mas é bom o passe. Escolha o lançamento pra frente. Acabou rifando a bola. Na dificuldade, acabou rifando a bola. Em cada marcação. Aí o lançamento não subiu a bandeira não, hein? Posição legal. E toma o lançamento longo. Sai com a bola dominada. Trabalhando ali no ataque. Brigando pela bola. Saindo um pouco mais. É isso que ele tem que fazer, tem que sair. Vem pro ataque, vem pro câmera. Ele fala mais rápido. E o giz dá um duro ali, ó. 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 Aí a bola batida pra frente. E o giz dá um duro ali, ó. 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 Pegou! Veio curta. Pediu a falta, o Juiz mandou seguir. E aí o lançamento. E aí o lançamento. E aí o lançamento. Olha a bola, a bola batida para o gol. A chance de novo. Quer saber de brincadeira, não bateu para frente, está certo. Olha a sua jogada. Lá vem cruzamento. Aí a bola batida, desviada, vai pela linha em fundo, é escanteio. E aí o lançamento. A bola batida, desviada, desviada, desviada. A bola batida, desviada. É a bola, desviada. E aí o lançamento. E aí o lançamento. Trabalhou pela direita Parte pela direita Ele é bom de bola, ele é ligeiro Olha a fita, chamou pra dançar Aí o lançamento Chegou rasgando quem estava na frente Bola, grama Pé do adversário, rasgou tudo Luiz 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 Vem nós! 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 Vem nós Lançamento Faz a finta Grande defesa Esclare o lançamento Aí o lançamento A paralisação A falta marcada Calma, calma Calma, ele está discutindo demais Com o juiz, abusando Da forma com que fala Com o juiz Com o juiz Com o juiz Com o juiz Próxima no gol. Descola o lançamento pra frente. Descola o lançamento. Descola o lançamento. Bota na frente. Uma jogada era bonita, era perfeita, cortou por lá. Trinta minutos no segundo tempo. O jogo vai ficando tenso. E nós vamos entrar nos quinze minutos finais. É aquela hora que tomar um gol é terrível. Pra um lado ou pro outro. Descola o lançamento pra frente. Corte feito, não pode dar bobeira. Vai recomeçar lá atrás. O árbitro paralisa, marca a falta. E dá bola batida! Apenas o goleirão saindo pra fazer a defesa. Na velocidade, será que dá pra chegar? Onde a chuteira tá apontando, ele manda. E vamos pra alteração. E vamos pra alteração. Aí o lançamento. Aí o lançamento. Descola o lançamento. Descola o lançamento pra frente. Corte feito. Fez abertura pela esquerda. Perdeu a bola. Ele vem, toma a frente. Recupera a posse de bola. E vem buscando contra-ataque. Parte com a bola. É agora! A chance bateu! A chance bateu! I don't know! I don't know! I don't know! Goooooooooooooooool! Goal! Olha, eu dizia, o Casagrande fala que os gols tem saído em momentos pontuais, começo de tempo, final de tempo, bola na rede! É gol de quem sabe fazer gol de tudo que é maneira, Casagrande, essa era a sua função, que beleza de gol! Beleza, pegou bem na bola, você vê que ele se posiciona, ele se afasta, precisamente a jogada, ele pega bem na bola, ele se posiciona bem, é inteligente, além de ter técnica e saber jogar futebol, né? Sabe o que é que me impressiona também? É a confiança que ele tem nele! Júnior, que gol é esse, hein? Que gol é esse, brincadeira! Me explica, como é que o Cadez pode ser reserva? É, mas aí é a questão do treinador! A ponto, atrocento do campo, final de jogo! Muito bem, nós vamos chegando ao final, portanto, vamos chegando ao final, eu repito, mais uma vez agradecendo todos os nossos parceiros e nossos patrocinadores, aqueles que estão conosco em todos os...